Abertura Habita em mim, ó Senhor Conforme prometeste, ó Pai Tenho ouvido sempre o Teu chamar Te peço, ó Deus Habita em mim Habita em mim Telo Teu poder Preciso tantas decisões fazer Dá-me esta tão preciosa luz Divina luz Ah E habita em mim Pois me encontro em duras provas Tão difícil é vencer Necessito um guia Dizendo aonde ir Habita em mim, ó Senhor Pelo Espírito do Teu amor Diz e como devo caminhar Vem, pois, guiar E habita em mim E habita em mim O meu viver Dou-te, Pai Dou-te, Pai Faze dEle um feliz lugar Onde possas com prazer morar Eu Te amo, ó Deus Eu Te amo, ó Deus Deus Habita em mim Eu Te amo, ó Deus Habita em mim Habita em mim Eu Te amo, ó Deus 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 Eu Te amo, ó Deus